Bom dia, muito bem, TV Esportes no ar e começa o programa saudando o retorno de um time gaúcho às quadras da Superliga Masculina de Vôlei. A Sojipa de Porto Alegre estreia hoje na disputa da região sul da Superliga C 2024. Com cinco sedes em cada gênero, uma para cada região do país, a Superliga C 2024 começa nesta terça-feira com a briga pelo acesso à Superliga B no próximo ano. A disputa masculina da região sul acontece em Chapecó, Santa Catarina. Três times disputam o primeiro lugar no sistema de pontos corridos. Os catarinenses Chapecó e Isemel-Pissarras, além dos sojipanos. O campeão fica com a vaga na Superliga B. O confronto de hoje será entre Sojipa e Isemel-Pissarras, que se enfrentam a partir das sete e meia da noite no ginásio Ivo da Silveira. O campeão de cada região garante vaga na Superliga B. Os segundos colocados disputam a segunda etapa da competição, se enfrentando na luta pela sexta vaga. A gente vai continuar falando sobre esse assunto porque hoje no TVA Esportes a gente tem a honra e o prazer de receber Renan D'Auzotto, que está entre os grandes jogadores do vôlei brasileiro. Renan que foi técnico da Seleção Brasileira. E hoje, agora, está à frente desse novo desafio junto à equipe de vôlei da Sujipa. Renan D'Auzotto, muito obrigado por nos atender aqui, conversar um pouquinho sobre esse projeto. Tu que é formado nas categorias, na base da Sujipa, vamos dizer assim, é um retorno à casa? Obrigado. Boa tarde a todos, tudo bem? Prazer enorme estar falando com vocês aqui ao vivo, principalmente num momento tão importante como esse. Eu vou dizer que a Sujipa está buscando uma vaga na competição, na Superliga C, para quem sabe retomar um bom caminho aí à elite do vôleibol brasileiro. Que bacana, que maravilha. Obrigado. Maravilha. Parabéns pelo projeto, parabéns justamente para essa iniciativa, tu estás aí como padrinho desse projeto. E eu queria que tu falasse com a gente sobre a questão da formação da equipe. Como é que foi esse trabalho junto até mesmo do Edu Guedes, de formação da equipe, tu que estivesse também na representação, na apresentação da equipe, como é que foi pensado esse trabalho para tentar aí essa única vaga, vamos dizer assim, da região sul para a Série B da Superliga? Então, foi tudo muito rápido do que aconteceu, né? Eu tenho uma relação muito próxima com a Sujipa, com o clube, com as pessoas que estão ali. Com o Marcão, que é o coordenador, o diretor de esportes, o Edu Guedes, treinador, que teve presente no programa também. E surgiu a ideia, então, de quem sabe começar a retomar o caminho para colocar a Sujipa, o vôleibol da Sujipa novamente, na Superliga principal, que seria a Superliga A. Mas, para isso, tem que começar lá para o baixo, jogando na Superliga C, quem sabe uma B e, posteriormente, uma Superliga A. E os prazos foram muito curtos, mas a Sujipa sempre teve uma história de formar grandes jogadores, grandes atletas. E, dessa vez, não foi diferente. Nós tínhamos já uma base bem importante dentro do clube. Abrimos, fizemos uma peneira muito bacana, apareceram mais de 50 atletas, mais alguns convidados do vôleibol gaúcho. E, basicamente, foi um projeto com muitos voluntários, né? As pessoas que querem, novamente, botar a camisa de um grande clube, do Rio Grande do Sul, e representar o vôleibol gaúcho. Então, tivemos pouco tempo de treinamento. Vamos jogar contra uma equipe muito forte, que é a equipe de Chapecó, a equipe da casa, aqui de Santa Catarina. Eu digo da equipe porque eu estou em Florianópolis agora, nesse momento. E o segundo jogo contra a equipe de Pissarras. Então, cada jogo é uma final. Então, hoje seria já a nossa primeira final. Exatamente. Cada jogo é uma final, até porque um... O campeão é que se classifica diretamente. O segundo vai, vamos dizer assim, por uma repescagem. Não é totalmente eliminado, vai para uma repescagem. Então, não dá para se dizer que o segundo colocado é tão ruim assim, mas é uma tarefa um pouco mais difícil, vamos dizer assim, o segundo colocado. E, justamente isso, para conseguir essa primeira colocação, você falou um pouquinho da formação. Uma formação tanto de time da base, de base da própria Sojipa, e de jogadores experientes. O que dá para destacar até mesmo dessa equipe e até mesmo estratégia? Claro, cada jogo é um jogo, cada jogo vai ser uma final, vai ser complicado até porque tem o time da casa, que é um time que é o mais forte, vamos dizer assim, um favorito para a vaga. Como o Tuque tem uma passagem pela seleção brasileira, é padrinho agora desse projeto. Como, vamos dizer assim, trazer toda essa experiência, essa bagagem para esses atletas, até mesmo que tiveram a passagem, mas para atletas aí que estão vindo da base, até tu mesmo que veio da base da Sojipa, que tem uma história junto à Sojipa. O que que tu vai passar dessa experiência toda para esses atletas? Bom, a semana passada eu tive a oportunidade de acompanhar alguns treinamentos e conversar com todos os atletas. E falei para eles que a qualidade técnica dos jogadores da Sojipa é muito boa, é muito boa, o nosso maior adversário é o tempo de treinamento, tivemos realmente pouco tempo de treinamento para formar uma equipe e para isso nós teríamos que ter muita paciência, muita paciência, fazer o jogo render, não acelerar demais o jogo, mas assim, jogar tecnicamente muito bem, empenhados, ponto a ponto, porque sendo cada jogo uma decisão, cada ponto vale muito, cada ponto vale muito, então tratar a bola da melhor maneira possível e tentar jogar um de forma bem colaborativa, que é a cara do projeto, o projeto é um projeto colaborativo e durante a competição vai ter que ser dessa forma também. Ninguém quer absolutamente que tenhamos ali heróis resolvendo o problema, nós temos que ganhar como time, e nós não tivemos tempo de construir esse time, mas eu tenho certeza que dentro da competição, esse time ele vai criar corpo, ele vai fazer uma boa competição, porque os garotos que, principalmente que vêm ali da Sojipa, uma base muito boa, muito bons jogadores mesmo, que vão estar em quadra, e com outros convidados que também se colocaram de forma muito voluntária e bacana, sabe? Não, eu quero estar junto, eu quero poder colaborar e trazer de volta o Rio Grande do Sul para o cenário mais importante do vôleibol nacional. Então, assim, está tudo em aberto e hoje começa esse grande desafio. Exatamente. Bom, desses 16 jogadores, quem são os jogadores que foram convidados, hein, Renan? Ah, nós temos ali jogadores que estavam parando de jogar já, como o Bauer, por exemplo, que ele era um líbero, jogou no mais alto nível, jogou num time super campeão, foi o Sada Cruzeiro. Ele estava, apesar de ser jovem, ele decidiu parar e voltar para o Rio Grande do Sul para trabalhar com o pai dele. Mas bastou um telefonema, ele se motivou e, não, quero ajudar, estou dentro. Inclusive, ele vai jogar de ponteiro. Nós temos o Feijão, que é um levantador bem experiente, que é irmão do nosso Cachopa, jogador da seleção brasileira, um jogador que está há muitos anos na quadra e que tenho certeza que vai ajudar bastante a gente também. Ramon, outro levantador muito interessante também, um garoto grande, gosta de ter um futuro espetacular para o voleibol brasileiro. Hoje nós estamos precisando de novos valores, principalmente nesse setor que é o levantamento, e ele tem um potencial muito grande. Assim, alguns jogadores da Sojipa também, fantásticos. O Ivan, que é um gaúcho, que jogou comigo aqui na época da Unisul, fomos, inclusive, campeão brasileiro com ele, ele estava na França, retardou a ida dele para a França para poder jogar essa competição. Então, assim, são jogadores que querem muito colaborar com o voleibol gaúcho. E eu acho que no momento que a gente conseguiu despertar isso neles, já é um fator muito importante para a gente ter um bom resultado nessa competição. Legal. E o bacana, são jogadores chegando aí, foram convidados e tudo mais, e para ti também, de alguma maneira, fazendo a história, mais do que nunca, para o voleibol gaúcho, que tem uma história, um passado de glórias e muito mais, mas tem um período aí, um gap, um espaço, que está faltando um time de elite do Rio Grande do Sul voltar à Superliga. Isso é interessante, de, ao mesmo tempo, também fazer a história do voleibol gaúcho. Isso é importante ressaltar, né, Renan? Está perfeito. A história do voleibol gaúcho é uma história muito linda, de formação de atleta e de resultados clubísticos. Nós temos uma história fantástica, na época de Frango Sul, na época de Bento Gonçalves, Caxias, Canoas, Umbra, né? A Umbra fez uma história muito grande. Então, assim, temos realmente um potencial muito grande. Nós temos material humano, nós temos uma estrutura muito boa, nós temos excelentes profissionais capacitados para estar desenvolvendo esse projeto. E basta a gente criar um modelo bem interessante, que seja atrativo, para que a gente consiga atrair, daí, algumas empresas, no caso, para investir no nosso voleibol. Porque, neste momento, ficou um projeto muito, meio em cima da hora, mas nós conseguimos fazer uma mescla muito legal de jogadores mais diferentes e jogadores mais jovens. Mas eu tenho certeza que, a médio e longo prazo, esses jogadores mais jovens, eles vão dar ainda muitos frutos para o voleibol gaúcho. Renan Dalzoto, padrinho aí dessa equipe da Sojipa, também está à frente desse projeto. Obrigado, boa sorte e a gente vai estar de olho, tá bom? Um grande abraço, obrigado mais uma vez. Muito legal, muito legal mesmo. Obrigado por esse espaço que vocês estão dando aí para o nosso voleibol, para a Sojipa. Isso é muito bacana. Isso nos ajuda a fortalecer cada vez mais o nosso voleibol. Obrigado. Esse é o nosso papel. Um grande abraço. Valeu, obrigado. Renan Dalzoto. Bom, a gente vai trocar de modalidade, vai falar de futsal agora. As oitavas de final da Série Ouro do Estadual, organizado pela Federação Gaúcha, começaram com muitos gols e supremacia dos times visitantes. A gente sabe que o equilíbrio é uma marca registrada nas competições de futsal gaúchas. E isso ficou demonstrado no começo das oitavas de final da Série Ouro. Dos oito jogos disputados entre a quinta e a segunda-feira, seis terminaram com a vitória dos times visitantes. Apenas um mandante se deu bem, enquanto um duelo terminou sem ganhador. Foi no 0x0 entre o São José e o Atlântico, ontem à noite em Cachoeira do Sul. O Galo, que no domingo conquistou a Copa do Brasil, mandou para a quadra a equipe sub-20 quase na mesma hora em que jogadores, comissão técnica e torcedores faziam a festa do título nas ruas de Erechim. Curioso para saber qual foi a única equipe a ganhar diante da sua torcida, foi a AFA, que no sábado bateu ao FSM por 3x2 no ginásio Henrique Nemets Martins, em Manuel, Viena. Já a lista dos visitantes vencedores é formada por Ser Santiago, Russo Preto, Asoeva, ABF, Cerceza e ACBF. Além dessa supremacia dos visitantes, teve muita bola na rede. No total foram 51 gols. E como o calendário do futsal não para, as decisivas partidas de volta começam hoje à noite com o segundo duelo entre Ser Santiago e Barcelona. Como ganhou em julho de Castilhos, os donos da casa jogam pelo empate. Os demais jogos serão disputados nos próximos dois sábados, dias 5 e 12 de outubro. E os times gaúchos seguem firme na preparação para o início da temporada 2024-2025 do novo Basquete Brasil. No final de semana, a União Corinthians se despediu do torneio Interligas na Argentina. Já o Caxias do Sul disputa em Brasília o torneio Abertura. Os cachenses sofreram a segunda derrota na competição. Ontem foram batidos pelo Vasco da Gama por 84 a 82. Com o resultado, o time do técnico Rodrigo Barbosa não tem mais chances para avançar às semifinais e aguarda o terceiro colocado do outro grupo para saber quem será o adversário em dois testes na quinta e sexta-feira. A estreia do Caxias do NBB está marcada para o dia 15 de outubro contra o Fortaleza no Ceará. Já a União Corinthians se despediu com vitórias sobre a Platense no torneio Interligas disputado em Corrientes na Argentina. A equipe santacruzense foi dominante em todo o jogo e venceu por 80 a 65. Assim, encerrou a competição na quinta posição com duas vitórias em quatro jogos. Agora, o grupo seguirá a preparação para a estreia no novo Basquete Brasil no dia 15 de outubro contra a Unifacisa na Paraíba. Nós vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã ao meio de 15 e nos despedimos com imagens da chegada da delegação do Atlântico ontem à noite em Erechim. A equipe foi recebida com festa após a conquista do título da Copa do Brasil de Futsal. Quando derrotou o Fortaleza no Ceará por 3 a 2 no domingo, jogadores, comissão técnica e direção participaram de uma carreata por alguns pontos da cidade. E o Galo é o atual campeão da Liga Nacional de Futsal. Fique agora com o programa Estádio. Tchau, tchau! Música 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 Tchau.